Yeah, if you're gang, é nóis Yeah, 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 yeah Lançamos problemas, já ninguém me pega Lançamos, não faz confusão Lançamos o via, lançamos azar Então tem cuidado, meu irmão Círculo fechado, nós passa pra ninguém Cagamos a merda da competição If you're gang, é nóis Metro passou, lança, bengão E nós tamo a brincar com esse gang É tudo nosso, não é pra ninguém If you're gang, é grupo, mano, é uma fêmea Vem falar muito então, eu aumente o barulho Oamento barulho, Moniga Aumente o barulho, Moniga Aumente o barulho, Moniga Aumente o barulho, Moniga Então, Moniga, aumente o barulho Moniga, aumente o barulho, Moniga Aumente o barulho, Moniga Aumente o barulho, Moniga A quadrilha do Mão nessa porra Bt, faça em filha pra tá cunha negra Só quando eu tô tempo, só quero boleto A baby já sabe que eu não sou daqui Eu não sou daqui, eu, já tenho sugo Eu não sou mutante, Milano se enfrentou todos estando Frossobidei sana o gigante Yes, icebreak bro, eu sempre to fresh Todos os dias to atrás de cash Esquece das férias, eu peço em trabalho E não fazem nada, vão lá pro caralho E sem ver o gang, somos um exército Tenta vir contra, perde todos os êxitos Então não brinca maui, porque eu não tô a rir Fuck Quando eu chego, eu estrago, aumento o barulho E quer se encostar, aqui tá tudo escuro Já não lanço benga, só lanço bengão Queres ter litígio, vás ter um caixão Corro com a tua dama, não faz confusão Se tentar vir contra, vai só pra pagão Eu sou muito rato e oitão com febrão Corcevo esse game, estou a fazer infusão A gente trabalha pra ter o que tem A subir no top sem pisar ninguém Cada vez mais próximo daquilo que eu quero Fuck pra quem disse que nunca ir além É muito difícil vir ter competição Dizem pega leve, só que entendo mal Já não vejo rap pra ser meu rival Porque minhas barracas são depressão Cansando é da rica e a quem não merece Feito e sem dinheiro, mamã não aborrece Só lançamos benga enquanto morrera Aumenta o barulho pra ver se enlouquece Nós já tamo farto, debulho no gueto Temos 10 em frente, isso aqui vai dar certo A vida é injusta, tamo nessa luta Raminha pra frente e atrás dos sucesso Aumenta o barulho, fuck porrera Quem não quer meu bem Tô sempre boy de rip, eu sempre com trip Atropeia e vê alguém Brilho no escuro, mô nigga são pura Não lido com o puto, vê Nós só lançamos e benga Mó grupo é uma estrela Então minhas barulho Minha mulher e minha barulha 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 Nem lembro e no principe não havia ninguém Vem tava tô a torcendo por ti Eu era pra isso cu Ryan De merda hoje tu faz querer tocar no Moe Tenho black comigo, olho e agradeço Eu sei que nem faço até que chegar aqui Mas se tu tocar no moe niga, moe niga, moe niga Nois vamos invadir Coma, coma, coma Enfim da sua problema, Moe Tô tão blé Aumento o baralho, meu irmão Bem focado e mostro que ignorei toda a compição Tava no escuro, pedi luz pra minha focação Mãe me disseram vai, vai, vai de coração E eu na pista descobri medo tipo estilista Tudo oculto, foda e fernando tipo alquimista Ué barulho, tipo que aqui tem baterista É gigante, uma base, tá vindo tipo na esquiva O pão é fake, que não vale nada E se tanto, uma flow deixa por cima olhada Ao contrário do bro que fez mal a cutaia Yeah Tô cansado de lançar tanto hit Como tá comigo, mano, vai ser com a freak Só incomparável, meu paz, não permite Exagero de tipo, niga, já sabe o meu nome Tô focado no raço, o rei desincomodo Tamo a comandar o game, mano, não tem como Quero intimidar, mano, aumento o barulho Tamo na linha de frente, viu o gangue, pire Tô pego apesado, mano, já não descanso Essa vida que eu levo pra me tornar rico Tô sempre abolido, que se a foda, tô inveja Tô na boca do povo, mano, tipo, eu sou cerveja Na minha clique eu só tenho e fudido Se eu não fosse desse grupo, eu te sentiria medo Então, o aumento o barulho O aumento o barulho, moleque O aumento o barulho, moleque O aumento o barulho, moleque Então, o aumento o barulho O aumento o barulho, moleque 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 Um minuto para ele, mocha.